Pais e filhos sabem bem, eu sei não é de agora Pra aprender não tem lugar melhor que a escola Foi linda a nossa luta, mas agora nos chamaram Pra zerar todo o atraso, garantir que nunca vamos repetir Os anos que passaram Lugar de criança e sempre na escola Deputado estadual é Rinaldo e a hora é agora Lugar de criança e sempre na escola 22, 25, é Rinaldo, chegou nossa hora 22, 25, é Rinaldo, a hora é agora Vamos passar a borracha no tempo sem graça Perdido aqui fora Lugar de criança e na escola sempre